Bom dia, boa tarde, boa noite, boa quarta-feira, gente linda da Academia da Mente. Vamos lá, seguindo o nosso rachi, pessoal. Segunda-feira a gente começou lá na página 1, fez os dois de baixo. Ontem a gente virou pra página número 2, fez o de cima. Hoje a gente continua na página número 2 e vamos fazer o de baixo. Vale lembrar que essa pochilhinha que eu tô falando aqui, que tá aparecendo do lado, é uma parte do nosso material aqui da Academia da Mente, né? Toda semana nossos alunos recebem uma pochila de estimulação cognitiva com exercícios pra treinar o cérebro. Então se você quiser a sua, entra aqui em contato com o nosso zap, vamos lá pro nosso rachi. Vamos ampliá-lo aqui e repassar breve, breve, regras e objetivos, que é sempre bom a gente fortalecer aqui nesses vídeos da semana. O objetivo é conseguir conectar todas as bolinhas que a gente tem aqui da tabela, de modo que eu consiga sair de uma e consiga chegar em qualquer outra que eu quiser. Todo mundo tem que estar num circuito só. E aí, pra fazer isso, a gente tem que seguir algumas regras, por exemplo, o número dentro da bolinha indica quantas pontes ela vai receber. Então essa bolinha aqui em cima, ó, com o número 2, quer dizer que ela vai receber duas pontes. A bolinha de baixo, que tem o número 4, vai receber quatro pontes. E assim, de acordo com o número 100. Outra regra diz que as pontes sempre se colocam na vertical ou na horizontal, nunca na diagonal. Então esse 4 aqui, ó, ele pode se conectar pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita não tem ninguém. Mas as diagonais, esse 2 aqui na diagonal, não pode. Esse 2 aqui na diagonal, não pode. Sempre reto, pra cima, pra baixo, esquerda ou direita. E também a gente não pode cruzar linha. Pontes cruzadas assim, proibido. E a última regra, que eu sempre deixo pro final por entender como a mais importante, é que entre duas ilhas, entre duas bolinhas, o máximo que pode haver são duas pontes. Mais do que isso, não pode. 3? Impossível. Pode haver menos. Pode ser que fique uma só. Pode ser que entre duas bolinhas não fique nenhuma ponte, que cada uma saia pra outro lado. Mas o máximo são duas, certo? E isso é uma regra boa porque me ajuda, por exemplo, com os números grandes. Vejam esse caso do 6 aqui do lado esquerdo, ó. Preciso fazer 6 pontes conectando nele. Só que não dá pra fazer 6 pro mesmo lado, né? E nem mandar 3 pra um lado e 3 pro outro e ignorar o 2 de baixo. Se esse 6 aqui tem 3 saídas somente, como é que eu vou fazer as 6 pontes? Só mandando 2 pra um lado, 2 pro outro e 2 pro outro. Aí eu consigo fazer as 6, respeitando o limite ali das ilhas. Mas a gente também viu outros bons pontos pra começar, por exemplo, o 4 quando só tem duas saídas, ó. É o caso dele aqui, a esquerda inferior. Ele só pode mandar pra cima e pra direita, pra baixo e pra esquerda não tem ninguém. Se eu tenho que fazer 4 pontes e eu só tenho duas saídas, também não tem outro jeito. São 2 pra lá, 2 pra cá. Nós vimos também o caso daquele 1 que só tem um lugar pra ir, né? Esse 1 aqui, ó, não tem como ir pra cima nem pros lados. A única saída dele é mandar 1 pra baixo. Então pra ele ficar participando do meu circuito ali, conectado no fim do jogo, ele tem que mandar mesmo essa ponte pra baixo. 1 ou 2? Tem que ser 1 porque se forem 2 ele vai passar do limite que o número de dentro da bolinha tá pedindo. Então manda 1 pra baixo. E assim a gente vai aos pouquinhos resolvendo o nosso problema de hoje, né? Ele já tá bem encaminhado aqui e caminhando na lógica. Sem precisar apagar nada, sem precisar voltar atrás. Só com certezas. Vejam se esse 3 aqui de baixo, por exemplo, não me dá certeza agora. Eu tive que fazer esse 4 aqui, ó, mandar 2 pra cada. E aí esse 3 aqui, por enquanto, ficou com duas pontes. Precisa de uma terceira. Pra onde pode mandar? Pra cima dá pra ir? Não tem ninguém. A única saída é mandar 1 ponte pro lado direito. E aí o lado direito tem o número 2. Já recebeu uma ponte, precisa de mais uma. Como pra cá, pro lado esquerdo, já tá fechado, só pode subir. Então aqui, ó, do lado direito, recebeu uma ponte vinda de baixo. A segunda ponte não pode ser devolvida pra baixo. Só tem uma saída pra ela. Só pode mandar a ponte pra cima. Desencadeando informações, né? Aquela ponte lá de cima, ó, tem outra saída. Se não for aqui pro lado esquerdo, pra esse 2, já mandou uma pra baixo. Tem que mandar lá a outra pro 2. Vou mandar uma ou duas? Se eu mandar duas, essa bolinha aqui vai estar recebendo uma, duas, três pontes. Não tem como, né? Então pra ficar certinho, recebendo duas, só posso mandar uma lá pro lado esquerdo. E aí uma coisa puxa a outra, ó. Veja que essa bolinha pede duas, mas já recebeu uma. Tá faltando uma. Só que essa uma não pode ser pros lados, ó. Os dois lados estão fechados. Então pra onde vai essa uma que falta? Pra baixo. A única saída que restou. Aqui embaixo, ó, pede quatro pontes entrando nessa ilha. Por enquanto ela tá recebendo três. A única saída dela é seguir pra baixo. Todos os outros lugares, ó. Diagonal é impossível pela regra. Pra cima e pra esquerda tava fechado. E aí, quase concluído o meu jogo, ó. Só não tá concluído porque se eu sair desse 1, por exemplo, eu consigo chegar lá no 6, ó. Ainda não. Ainda fico preso aqui nesse circuito. Mas ao mesmo tempo tá faltando uma ponte pra esse 2, igual tá faltando uma ponte pra esse 2. Então se eu juntá-los, não vai ter erro, ó. O 1 vai conseguir chegar lá no 6 com facilidade, pegando as pontes. Qualquer número vai ficar conectado a qualquer outro. Amanhã a gente volta com mais explicação. Se você, acadêmico da mente, estiver curtindo, fala pra gente. Pede aí um volume extra. A gente manda pra você alguns exercícios a mais pra você poder praticar. Mas por hoje é só. Amanhã a gente retorna com mais. Grande beijo. Música 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 Música